Oi, friends! Então, vim com mais um vídeo de redação do Enem, porque eu tenho mais algumas apostinhas. E talvez eu esteja viajando, talvez não caia, mas eu quero deixar aqui falado, porque se cair, tô aí, né? Vamos lá. Gente, mais três temas, tá? Primeiro, idosos. Eu acho que vai cair alguma coisa sobre idosos. Desafios do envelhecimento populacional, desafios urbanos, inclusão dos idosos na tecnologia. Sério, muitas possibilidades e eu acho que tem muita chance, porque se vocês repararem, o Enem já cobrou muitos grupos específicos. Que foi mulheres na violência contra a mulher, que foi os surdos em 2017. Ano passado foi tecnologia, então pulou um ano, que nem pulou o ano de 2016. Não sei, é um pouco de lógica doida, mas assim, o Brasil, apesar de ser um dos países que tá com esse problema ainda muito inicial, ele já tá acontecendo. Se a gente olhar as pirâmides etárias lá de 1990 e de agora, já é bastante diferente. As pessoas estão vivendo cada vez mais, com mais saúde e tudo mais. E as pessoas estão tendo menos filhos, então tá tendo uma inversão, né? Uma inversão não, uma estabilização na pirâmide etária. Eu acho que isso agrega muitos desafios. Não é só o desafio da Previdência, porque tem muita coisa ainda que influencia. Que é abandono de idosos. O que esses idosos vão fazer quando eles se aposentarem? O que a gente vai fazer se não tiver mais gente pra sustentar esses idosos? Enfim, idosos eu acho que é um tema muito bom e que dá de treinar a redação nessa última semana. Porque, gente, é esse domingo, quer? Enfim, eu acho que é uma boa aposta. Segunda coisa, eu acho que tá demorando muito pro Enem cobrar coisa de saúde. Ele não cobra nada de saúde, tipo, sei lá quanto tempo. Eu nem lembro quando caiu alguma coisa de saúde no Enem. E, assim, eu acho que é um dos aspectos principais, né? De um país. Então, eu acho que pode cair. Ou alguma coisa relacionada à saúde mental. Porque cada vez está aumentando mais os números de suicídios e tudo mais. E, ultimamente, o suicídio entre jovens aumentou. Eu não tenho os dados exatos agora, mas se vocês precisarem na internet, vocês vão achar. Porque eu vi uma reportagem sobre ter aumentado. Ou alguma coisa relacionada ao movimento que está tendo contra vacinas. Que é um absurdo. E, por causa disso, muitas doenças que já eram erradicadas. Essas doenças estão voltando. Então, eu acho que é um tema que seria muito bom ser abordado pelo Enem. Porque o Enem é a prova que mais brasileiros fazem, né? E eu acho que seria um bom jeito de conscientizar. E a minha terceira sugestão é alguma coisa ligada aos nossos adolescentes brasileiros. Então, eu aposto em duas vertentes. Que seria a evasão escolar. Que é um problema bem grave no Brasil. Os dados são muito altos. E gravidez na adolescência. Porque já é uma coisa que devia ter diminuído muito com camisinha dada pelo SUS, anticoncepcional. Enfim, tem muitos jeitos de evitar uma gravidez. Porém, os dados não baixam. E é uma preocupação do país. Inclusive, eu vejo isso numa realidade. Tipo, não só em dados. Por exemplo, uma amiga minha, de Mafra, ela já me contou esse ano de 30 meninas, tipo, de uma cidade pequena. Que estão grávidas e são... Meu Deus, tá tendo um milhão de barulhos aqui. Que estão grávidas na adolescência. Então, assim, o número é muito alto se comparar a quantidade de pessoas que tem na cidade. Então, assim, acho que esses dois temas... São dois temas diferentes, né? Mas incluem a adolescência. E eu acho que, tipo, é uma boa aposta. Eu faria uma redação de cada tema por garantia. Então é isso, friends. Essas são minhas apostas. Espero que eu acerte. E quando a gente descobrir o tema, vamos vir aqui e ver se eu falei o que era e o que não era. Certo? Beleza, é isso. Beijo, tchau!